É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, esta aqui é a rua Campos Melo, aqui nós temos a rua República Portuguesa, aliás eu queria mandar um abraço para o Erington Poop, porque ele me lembrou que a rua República Portuguesa era uma rua por onde passavam os trólibos da linha 8 no comecinho do seu itinerário, era o caminho do trólibos 8 indo para o Macuco, ele vinha, na verdade a rua Doutor Coccane era a mão invertida, e eles vinham por aqui, vinham de lá da rua Doutor Coccane e entravam aqui na rua República Portuguesa. Isso aqui para mostrar para vocês sobre as obras do VLT, da Baixada Santista, linha 2, notem aqui que temos já o leito aqui sendo preparado, ali vai haver uma ponte, pontuando a data, hoje é dia 26 de julho de 2024, uma sexta-feira, e eu vou chegar aqui pertinho, vamos chegar aqui, para ver, ali vai ser a ponte, conforme eu falei para vocês, a ponte, porque o VLT não vai usar a ponte para os carros que temos aqui, exatamente, vai ser construída uma ponte exclusiva para o VLT cruzar, então para isso, olha só, vai ser necessário haver aí, deixa eu chegar em um pontinho melhor aqui para mostrar para vocês, um desvio, então vocês veem ali o leito, a pista dos carros e o leito, o desvio de trilhos, vai fazer essa curva justamente para evitar a ponte onde nós estamos, a ponte dos carros e dos ônibus, para ter a sua ponte exclusiva. Lá do outro lado do canal, na linha 2, no sentido que vai para a linha 1, já está pronta a ponte, já mostrei, inclusive, já está com os trilhos. Deste lado aqui, olha, aqui temos aqui, olha, essas barras aqui, né, essas vigas metálicas aqui, com certeza vão ser colocadas ali, justamente para o VLT passar por cima, que são veículos, o nome é veículo leve sobre trilhos, mas não são veículos tão leves assim, então tem que ser uma ponte muito bem produzida, com boa estrutura, aqui por cima da Avenida Campos Salles, do canal da Avenida Campos Salles. Como eu sempre gosto de falar, este canal foi o primeiro trecho do canal a ser construído em Santos, do projeto de Saturnino de Brito. Então, o canal 1, propriamente dito, é o primeiro canal, começou aqui, na Avenida, que depois foi denominada Avenida Campos Salles, então era o leito do canal. Na verdade, no passado, aqui existe um rio, Ribeirão dos Soldados, o Ribeirão dos Soldados que desaguava ali na Baía da Bacia do Mercado. Então, é isso aí, pessoal. Estou mostrando para vocês, muita gente fala, ah, quero que você filme aí a ponte deste trecho aqui, né? Mas ainda, como vocês podem ver, não existe ainda a ponte. Notem também que aqui, por conta daquele desvio que eu falei para vocês, ou seja, o VLT vai ter que fazer um desvio para justamente atravessar a ponte. E olha, já temos aqui a ponte, aqui, olha aqui a ponte, está vendo? Ele vem daqui atravessar o canal e vai fazer aí essa curva toda justamente para seguir em frente na rua Doutor Cochrane, ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que está sempre aí comentando, você que me cobra, né? Eu quero ver o vídeo, eu quero ver aqui como é que está a situação. Então, mais uma vez, pontuando aí, hoje a data é dia 26 de julho de 2024, valeu? Um grande abraço e até a próxima.